O capitão que se cuide. O inferno está cada dia mais próximo. As últimas pesquisas no Instituto Datafolha, divulgada no final de semana, só trouxeram péssimas notícias para Jair Bolsonaro. A última delas, que foi publicada no sábado, dia 15, mostrou que pela primeira vez desde o início do seu laranjal, em janeiro de 2019, a maioria dos entrevistados apoia o impeachment do presidente da República. 49% a favor e 46% contrários. Esse índice se inverteu rapidamente. Na pesquisa anterior, de março, 50% se opuseram ao afastamento e 46% se declaravam a favor. A explosão de mortes por Covid em abril, o caos na vacinação, a falta de vacinas, o aumento do desemprego e da fome, da miséria, entre outras tragédias, parece que mudaram os humores dos brasileiros diante desse genocida mentiroso. Agora, a maioria já quer a sua cabeça. O crescente apoio ao impeachment reflete outros índices negativos apontados também nas outras pesquisas do Datafolha, que fez uma bateria delas. Uma delas mostra, por exemplo, que a avaliação positiva do laranjal bolsonariano despencou. Só 24% dos entrevistados consideram sua gestão ótima ou boa. Queda de 6 pontos percentuais em relação a dois meses atrás. Em outra sondagem do Datafolha, 50% dos brasileiros dizem nunca confiar nas declarações do presidente. Uma fatia de 34% afirma acreditar, às vezes, no presidente. E apenas 14%, que é o seu núcleo duro, responde que sempre confiam no mandatário. 1% não sabe. Como registra a Folha, aspas, a taxa de confiança plena é a menor desde o início dessa série histórica, em agosto de 2019. Ao passo que a desconfiança total é a maior do período. Há também uma outra pesquisa que indica que 58% dos entrevistados, o idiota e vagabundo que desgovernam o país, para utilizar dois adjetivos recentemente rosnados pelo desqualificado, não tem, para esse número, capacidade de liderar o Brasil. A Folha volta a enfatizar, é o maior percentual da série histórica desde que o Instituto começou a fazer essa pergunta em abril de 2020. O interessante nessa sondagem é que o único subgrupo pesquisado que confia no neofascista é exatamente o da cloaca burguesa, a dos empresários. Não é para menos. Afinal, o presidente é um verdadeiro laranja do Deus Mercado, passa boiada para tudo que é de interesse mesquinho e abjeto do empresariado. Nesse subgrupo, escroto, 62% dos entrevistados disseram confiar na capacidade de liderança de Jair Bolsonaro. Estamos ferrados. De fato, como dizia Cazuza, a burguesia fede. Por último, já na sondagem propriamente eleitoral, que deve ter assustado o bocado do Bolsonaro, 54% dos ouvidos pelo Datafolha afirmam que não votariam de jeito nenhum na sua reeleição. Na simulação de segundo turno com Lula, o capitão Jair Bolsonaro obteve 32% das intenções de voto, bem longe dos 55% do líder das esquerdas. Isso deve matar de loucura o insano genocida e atiçar ainda mais o apetite fascista da cloaca burguesa. Vamos ver o que vai dar nisso.